Música Sorria Mesmo que seu coração esteja machucado Sorria Mesmo que ele esteja se partindo Enquanto houver nuvens no céu Você sempre irá conseguir Por isso, sorria Para seu medo e sua tristeza Sorria Porque provavelmente amanhã Você descobrirá Que a vida Vale a pena Se você viveu Sorrindo Ilumine seu rosto com alegria Esconda Cada traço De sua tristeza Mesmo que você esteja Quase em lágrimas Música Este é o momento Para você Continuar tentando Sorria Não existe utilidade no choro Você descobrirá Você descobrirá Que a vida vale a pena E você Começar a sorrir Sorria Mesmo que seu coração esteja machucado Sorria Mesmo que ele esteja se partindo Mesmo que ele esteja se partindo Enquanto houver nuvens no céu Você sempre irá conseguir Por isso, sorria Para seu medo e sua tristeza Sorria Sorria Porque Provavelmente amanhã Você descobrirá Que a vida Vale a pena E você Começar a sorrir Música Este é o momento Para você Continuar tentando Sorria Não existe utilidade no choro Música Você descobrirá Que a vida Vale a pena Música E você Vive-la Sorrindo Música Som Música Música Amém. 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 Sorry.